Olá, a partir de hoje o SBA apresenta ao Brasil o desenvolvimento produtivo em um dos estados mais importantes para o agronegócio nacional. E o nosso destino é o Espírito Santo. A força que move o campo, a pesquisa, os avanços tecnológicos, o melhoramento genético na pecuária, a produção sustentável e a diversidade cultural. Neste programa de estreia, nosso assunto principal é a produção de café. O Espírito Santo é o segundo maior produtor nacional do grão, tem fartas lavouras e reconhecimento internacional. E o que esperar para os próximos anos? Apesar de sempre produzir muito, historicamente o Espírito Santo não era reconhecido por fazer um café de qualidade. Essa história começou a mudar a partir de 2005. E você vai ver ainda, pesquisadores e instituições rurais se reúnem para debater o avanço do agronegócio no estado. É você manter média, anual e ao mesmo tempo renovando a sua lavoura. E mais, o artesanato que imita o canto dos pássaros da floresta. Uma história de preservação da arte do piu. Bem, eu sou Erika Machado e este é o Café Capixaba. Um programa idealizado pelo SBA em coprodução com o governo do estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo. A evolução da produção de café no Espírito Santo. Hoje o estado Capixaba é o segundo maior produtor do grão em todo o Brasil. Na variedade arábica, as lavouras produziram no ano passado 3 milhões de sacas. Como resultado, o Espírito Santo já é o terceiro maior produtor de arábica em todo o país. Mas para produzir com quantidade e qualidade, foi necessário criar mecanismos de incentivo à produção, comercialização e melhoria na qualidade do café. Pensando nisso, o governo Capixaba criou o programa Renovar Arábica. Um projeto que une cafeicultores, prefeituras e empresas exportadoras. O resultado de toda essa história, você acompanha agora na reportagem de Alex Pandini. O Espírito Santo tem 78 municípios. Em mais de 80% deles, a agricultura é a principal atividade econômica. De todas as culturas produzidas em terras capixabas, o café, sem dúvida, é o destaque maior. Em 2015, o estado foi responsável pela produção de 10 milhões de sacas, o que o coloca como o segundo maior produtor de café do país. Desse total, 3 milhões de sacas são de café arábica. É a terceira maior produção nacional da variedade. E é o café arábica que está transformando a vida de muita gente, na medida em que o conhecimento e a tecnologia passam a fazer parte do cotidiano de pequenos, médios e grandes produtores. Apesar de sempre produzir muito, historicamente o Espírito Santo não era reconhecido por fazer um café de qualidade. Essa história começou a mudar a partir de 2005, quando o governo do estado criou o PDAG, um planejamento estratégico para a agricultura. Na cafeicultura, o PDAG permitiu ampliar a produção ao mesmo tempo em que reduziu a área plantada. Uma década depois, a mudança se consolida. De patinho feio, o Espírito Santo já começa a ganhar fama internacional como produtor de cafés especiais, a partir da parceria com as prefeituras e as empresas exportadoras. Para isso, houve intensa qualificação profissional e investimentos em centros de análise como este, no município de Brejetuba, a 153 quilômetros de Vitória. Aqui, as amostras dos produtores são meticulosamente conferidas dentro de padrões nacionais e internacionais de análise de qualidade. E os técnicos oferecem o suporte necessário para a promoção da mudança de comportamento do produtor rural. O engenheiro agrônomo do INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Fabiano Tristão, dá números que ilustram bem o que vem acontecendo. Há 10 anos, o Estado produzia 2 milhões de sacas de arábica, em 180 mil hectares, sendo que apenas 300 mil sacas eram de cafés de qualidade superior. Depois do renovar a arábica, a produção aumentou para 3 milhões de sacas anuais, numa área menor de 150 mil hectares, com 1 milhão de sacas de cafés especiais. Somente o incremento nos cafés de qualidade permitiu um volume de 200 milhões de reais a mais injetados a cada nova safra na economia, dinheiro na veia do produtor rural. De acordo com o engenheiro agrônomo, o sucesso do programa, que continua em ascensão, se deve ao modelo de parceria com a iniciativa privada e as prefeituras. O grande passo foi trabalhar as unidades demonstrativas, que são aqueles produtores que servem de vitrine para os demais. A partir disso, a partir desses produtores, a gente fez o processo de difusão para os demais. E isso vem acontecendo dia a dia. Enquanto os laboratórios de pesquisa permitiram a criação de novas e melhores variedades, a assistência técnica levou ao produtor formas diferentes de trabalhar a lavoura. Fomos conferir de perto o que essa pequena revolução fez na cafeicultura da região. Esta é a Fazenda Santa Clara, em Brejetuba. Este ano, o produtor Edmar Zucon espera produzir 12 mil sacas de café arábica, sendo a metade de café superior, com alto valor agregado. A venda da produção já está garantida. Primeiro, os melhores cafés vão para a Alemanha, Holanda e Estados Unidos. Para isso, ele teve que obter três certificações internacionais de liberação de exportação como pessoa física. Outras variedades que também atingiram níveis superiores são comercializadas exclusivamente para duas redes de cafeterias gourmet do mercado brasileiro. E as outras 6 mil sacas, que não são de cafés especiais, mas têm bom padrão de qualidade, do tipo 6, são negociadas junto a empresas brasileiras de exportação. Edmar nasceu e cresceu vendo cafezais. Mas só há pouco tempo, com o Renovar Arábica, é que viu-se concretizar o sonho de obter do café um sólido e duradouro patrimônio. Hoje, a Fazenda Santa Clara figura numa seleta lista das 50 fazendas do Brasil, onde são produzidos os melhores cafés do país. Eu tento trabalhar na fada de crescimento, não de sobrevivência. O que eu espero? Que o mercado de cafés especiais gourmet aumenta, igual está aumentando, saindo aí de 10, 15, 20%, lá para 30, 40%, porque vai ter espaço, né, para todo mundo, para os produtores, e sem falar que vai incentivar também os preços, né, vai dar alavancado nesses preços de cafés gourmet. Na reportagem sobre o programa Renovar Arábica, que você acabou de acompanhar, a parceria entre governos e iniciativa privada possibilitou aumento de produção e renda no Espírito Santo. Veja os números. Há 10 anos, o Espírito Santo produzia 2 milhões de sacas de arábica em 180 mil hectares. Do total, 300 mil sacas eram cafés especiais. Com o programa Renovar Arábica, no ano passado, o Estado produziu 3 milhões de sacas, sendo 1 milhão de café com qualidade superior em uma área de 150 mil hectares. Além de aumento de produção e mais renda, o programa Renovar Arábica também mudou conceitos e possibilitou o manejo mais sustentável das lavouras. Nossa reportagem continua na Fazenda Santa Clara, em Brejetuba, região serrana do Estado. Além de uma estrutura adequada de pesquisa de melhoramento genético e de uma rede de assistência técnica, o Renovar Arábica também contou com a força e o entusiasmo de centenas de agricultores, a grande maioria de base familiar, para mudar conceitos há muito arraigados, transformando as formas tradicionais de manejo das lavouras. A Fazenda Santa Clara é um exemplo perfeito de como o uso de novas tecnologias é capaz de garantir boa safra, apesar das adversidades. Em 2014, a produção aqui foi de 12 mil sacas de café. No ano passado, teve início um período de forte estiagem, que se prolonga até hoje. Mesmo assim, na safra de 2015, a Fazenda produziu 9 mil sacas de arábica. E em 2016, de acordo com o proprietário Edmar Zucon, vai retomar ao patamar de 12 mil sacas, sendo a metade café de alta qualidade. Observando essa deficiência de água, que a gente acompanha o clima, o tempo, eu vi a necessidade de estar pegando e fazendo algo a mais, aproveitando as tecnologias que estão em mãos, que é um adubo concentrado, com mais nitrogênio, fósforo e potássio, e levando para a planta o realmente que ela precisa. Além disso, ele dividiu a lavoura por setores, promovendo ações pontuais em cada setor, que permitem ir trocando os pés de café mais antigos por novos, sem reduzir a produção. Todo ano, em cada setor, é feita a limpeza, chamada desbarra. Depois de 12 anos, é feita uma grande poda. E após oito anos, é feita nova poda. Cinco anos depois, finalmente, as plantas são substituídas em definitivo. Um longo ciclo que se fecha. Isso aí é uma rotatividade do Parque Cafieiro. É você manter média anual e, ao mesmo tempo, renovando a sua lavoura. Aqueles que aderiram a esse programa, eu creio que eles estão, digamos assim, atravessando essa fase difícil, que não vai ser para sempre. Então, tem mecanismo para estar contornando isso. Igual a irrigação, conhecimento, como usar essa água, o gotejamento. Ele incentivou a gente a buscar esse conhecimento. Praticamente, ele trouxe esse conhecimento até a porteira das propriedades. O nosso programa agora vai falar sobre análise de cafés. Já ouviu falar da prova da xícara? É uma técnica desenvolvida para determinar a qualidade da bebida. Por isso, são avaliados o sabor e o aroma de cada amostra que chega até os centros de análises. Veja a reportagem. O processo de transformação das lavouras do café arábica no Espírito Santo começou quando laboratórios e centros de pesquisa se debruçaram em busca de variedades mais resistentes, enquanto centros de análise foram sendo disseminados pelos municípios, junto com intensa atividade de assistência técnica ao produtor. Atualmente, o Estado possui 51 locais como este. São salas de classificação e degustação. Aqui, o produtor traz a amostra de um determinado lote para ser submetida a uma rigorosa análise. Depois que o produtor traz a amostra, começa o trabalho de classificação do café. Ele é pesado, peneirado, os defeitos são separados e cada defeito equivale a uma pontuação dentro de uma tabela de referência nacional. Ao final, é a quantidade de defeitos que vai definir o tipo e, consequentemente, o valor que o café tem no mercado. Os profissionais especializados são das prefeituras e também do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa à Assistência Técnica e Extensão Rural. O teor de umidade também é medido e é outro fator determinante para a qualidade do produto. Na verdade, aqui, o produtor em si, aqui no nosso município, ele já tem trabalhado muito para estar melhorando muito a qualidade, evitando muitos tipos de defeitos quanto à fermentação, trabalhando com maquinários mais novos para evitar quebras também, e assim sucessivamente, mas o nosso produtor hoje em dia já melhorou muito nessa questão aí também. Depois da classificação, o café ainda é submetido a uma análise sensorial na sala de degustação. As amostras passam por um processo de torrefação e depois são colocadas nestes recipientes de vidro, numa mesa redonda giratória. Os profissionais procedem, então, à análise. Primeiro, pelo olfato. Depois, pelo paladar, mas sem ingerir a bebida. O objetivo aqui é detectar as qualidades sensoriais. São analisados vários aspectos, como fragrância, doçura, acidez, corpo, equilíbrio, uniformidade e outros atributos estabelecidos a partir de uma metodologia desenvolvida pela Associação Americana de Cafés Especiais. Todo esse processo sistemático, detalhado e meticuloso mostra que, no Espírito Santo, difundir a boa nova do café de qualidade é quase uma religião. O cafeicultor que botou fé e trabalhou duro saiu lucrando. Giovanni Tosi é um pequeno produtor. Dentro de uma área de 25 hectares, produz 700 sacas de café arábica, 500 delas de qualidade superior. Há pouco tempo, Giovanni deu mais um salto na vida e passou a ser dono da própria indústria de torrefação, produzindo, inclusive, café em cápsulas. Um verdadeiro pulo do gato que começou a partir do apoio que encontrou aqui no Incapé de Brejetuba. Esse salto de qualidade foi através de programas de incentivo igual aqui em Brejetuba, temos a sala de degustação, temos os técnicos da Incapé que são capacitados para dar todas as informações que a gente precisa. Quando a gente precisa de uma informação, a gente vem até aqui ou eles vão até na propriedade e tira as dúvidas para a gente estar cada vez mais evoluindo em qualidade. Aqui em Brejetuba, o responsável pelo escritório do Incapé é o engenheiro agrônomo Fabiano Tristão. Fabiano, esse trabalho que nós mostramos de classificação e degustação, ele é um trabalho que é desenvolvido em todo o Estado. Ele tem um modelo que é seguido e que dependeu de muita qualificação. Como foi possível transmitir essas informações e mudar a consciência, a cultura e o comportamento do cafeicultor? O primeiro passo é você formar as equipes nos municípios, treinar essas equipes, ou seja, trazer essas tecnologias, capacitar bem esses técnicos que vão trabalhar, formar, houve um processo de formação de degustadores e classificadores de café ao longo de todos esses anos de trabalho e esse processo de formação desses profissionais, ele é um processo contínuo, não para. Hoje nós temos no Estado 51 salas de degustação e classificação, sendo dessas 30 públicas, ou seja, parceria do Incaper com Prefeitura, Estado-Prefeitura, que funciona atendendo esses cafeicultores. Agora, isso precisa ser uma mão de obra bastante qualificada, bons degustadores, calibrados, capazes de fornecer bons saldos de qualidade desses cafés e também informar o agricultor o que ele pode fazer para melhorar essa qualidade na propriedade. Porque a sala, além de atestar a qualidade do café, ela também tem a função de ensinar o agricultor onde ele está errando, o que ele pode melhorar para fazer um café especial. E no próximo bloco, o mercado de café direto da Bolsa de Valores em São Paulo. O Café Capixaba volta já!